E estamos novamente aqui com o ADLC do Malta, dessa vez para mostrar todos os dinossauros que temos e também algumas variantes, como por exemplo do Alossauro e do Carnotauro. Eu já coloquei aqui para vocês, eu coloquei também um Carnotauro normal, para vocês compararem o tamanho, porque às vezes modifica até o tamanho em vez do tom de pele, eles modificam até o aspecto de dinossauro. Então eu coloquei um Carnotauro só para vocês verem a comparação. E temos, claro, os nossos novos dinossauros, que é o Morus. Também temos, como vocês já viram, o Ovihaptor, temos o Atrociraptor, o Listrossauro. E lembrando também que todos eles têm também o tom de pele do filme. Então a gente vai ver a Ghost aqui, a Atrociraptor, e também o nosso Ovihaptor do filme e o Listrossauro também do filme. Beleza? Vamos lá então, sem enrolação, eu vou liberar aqui também os dinossauros para atacar a galera, para vocês verem alguma interação interessante, além, claro, deles lutando entre si. Vamos liberar primeiro o nosso Atrociraptor. Vamos lá? Saindo aqui com o tom de pele fantasmagórico. Olha só a belezura. Vamos liberar os outros aqui também. Liberar todos aqui, na verdade. Olha a galerinha saindo agora. Eita, comentem aí, claro, qual você achou mais legal. Qual coloração chamou mais atenção sua. Aí, perfeito. Ok, estão saindo todos aqui. Eu vou colocar também os... Na verdade, vou ir liberando tudo, né? Vocês já viram os Ovihaptors, então não tem problema a gente já liberá-los aqui. Eu vou focar mais nas novidades. Vamos liberar o Moros agora. Saindo aqui com o seu tom de pele. Olha que bonitinho. Será que ele será um carnívoro irritante? Como os comps? Pode ser, né? Vamos liberar os outros agora, toda a galerinha. E já vamos liberar o Carnotauro e o Alossauro também do filme. Caraca, olha o tamanho do Moros. Olha o tamanho do cara comparado aos Carnotauros. Tem aqui mais. Olha a galerinha aqui. Esse aqui é meio amarelado, sei lá. Vamos colocar aqui a nossa câmera. Aí. Em primeira pessoa. Olha aqui. Eita. Oh! E olha o Carnotauro do filme aqui. Achei bonito, viu? Olha que da hora. Os Moros começaram a sair correndo. Será que... Pera aí. Será que vai ter ataque? Ih, rapaz. Pera aí. Pera aí. Dei até uma pausa aqui. Eu acho que eles estão caçando. Ó, estão correndo pra lá e pra cá. Vamos pular em cima. É, parece que vão pular, galera. Estão caçando aqui já. Eu coloquei uns Oloro Titã. Só pra, né, ter aquela açãozinha. E já tá tendo. Pularam ali. Pegaram. É, acabaram de atacar aqui o Oloro Titã. Estão pulando nele. Eu acho que vai ter mais pulo. Caraca, pegou na cabeça e derrubou. E ele caiu em cima. Quase trucidou aqui o Atroce Raptor. Vamos ver aqui. Tá. O Alossauro saiu aqui, ó. Ó o Alossauro do filme também. Caraca, muito épico, galera. Agora só falta aquela batalha, né? Padrão. Aqui tá o Carnotauro do filme. E aqui tá o padrãozinho. Vocês podem ver que tem diferente. Aqui a parte do chifre é menor. Parece que é mais arredondada. Mas, no geral, ele é bem parecido com o Carnotauro, ó. Só tem mais espinhos. Pelo que dá pra ver. E também, claro, a coloração, né? É diferente. Obviamente. Vamos ver aqui. Já devoraram. Aqui também. Ou vai atacar, será? Será que o Atroce Raptor vai pegar? Não. Foi tomar água. Ok. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Nossa. Perigo pros visitantes. Ah, já escaparam aqui, ó. Acabaram de quebrar a cerca. Beleza. Vamos ver aqui. Ó, os pequenininhos estão pra cá. Vamos deixar, né? Porque a ideia é realmente eles escaparem. Eu vou soltar a Blue agora. De repente, a gente vê ela lutando contra um Atroce Raptor. Vai ser irado. Os Carnotauros já estão tacando terror aqui, ó. E vai ter uma batalha. Vamos ver. Não, eles só estão se acariciando. Aquela carícia boa de dar cabeçada um no outro. Parece que a gente vai ter uma batalha aqui, ó. Eita, pularam. Estão atacando o Carnotauro agora. Ó, foi pra cima. Temos uma outra batalha. Nossa, comeu. Não, devorou aqui o Moros. Vocês viram? Muito rápido. Pegou. Deu ali a mordidinha. Ó, soltou na cabeça aqui, ó. Que isso? Ha! É, vão derrubar. Voa longe. Eita, você quebrou aquilo lá. Tá vivo ainda. É, eu acho que vão derrubar. Derrubaram. Muito forte os Atroce Raptores. Eu acho que seria bacana uma batalha entre a Blue, que é um Velociraptor, contra o Atroce Raptor. Acho que seria interessante de visualizar. Sei lá, né? Porque parece que o Atroce Raptor é bem forte. Olha aqui, galera. O jeito que o Atroce Raptor pega o Listrossauro. Coitado. É muito rápido. Ele pisa na cabeça ali. Aí já era. E eu acho que não tá sobrando mais nenhum aqui, ó. Pelo que dá pra ver. Tá, tá o Cardotoro ali atacando, mas não interessa a gente. Vamos ver aqui. Será que vão pegar o Ovi Raptor? Olha o Cardotoro tá olhando pro Ovi Raptor. Hum, saboroso. Olha o Alonsoor ali atrás. O Ovi Raptor já saiu correndo, porque já sentiu a maldade. Se foi, correndo pra lá. Ó, nós temos a Blue que tá por aqui, ó. Tá preocupada. Caraca, olha só isso aqui. Os moros tão atacando os visitantes. Olha ali, ó. Tão pulando e em cima derrubaram. Se foi. Acabaram, velho. E outro Raptor. Já tá indo pra cima de Ovi Raptor. Vamos ver aqui em primeira mão. Vai atacar? E eu acho que desistiu. É, pelo que vai... Não, não desistiu não. Pegou. Nossa! Olha a violência. E já era. Agora só vai devorar aos poucos. Pelo que dá pra ver. Ó, a Blue passou aqui pro Atroce Raptor. Poderia ter tido uma batalha. Ah, atacou lá. Caraca, pulou ali. Que isso, Blue? Atacando aí os visitantes. É pra você defendê-los, na verdade. Ó, mais uma caçada aqui. Pegou. Já era. Ih. Completamente derrotado. Ih, a gente vai ter uma batalha aqui entre Atroce Raptores? Ou é carícia? É carícia. Ó, que legal. Passou embaixo do rabo do outro ali. Ih, já tá indo caçar. Pegou. Eita! Nossa! Morinho! E já era. Agora a gente viu mais claramente como é que eles atacam. Ó, aqui vai ter. Pegou. Agora os Over Raptor já eram, né? Tudo eliminado já. Aqui de novo. O Atroce Raptor acabou de pegar mais um Moros. O que é um problema porque... Na real... Eu até gostaria de ver os Moros novamente atacando. Só que não vai dar tempo, né? Olha, eles estão sendo torcidados agora. É. Pelo menos a gente conseguiu visualizar, né? Aquele confronto ali de humano versus Moros. Só que foi um grupinho de Moros pra cima do humano. Que é interessante. Ó, o Alossauro correndo aqui. Pegou. E devorou. Muito rápido. E agora deitou. E, rapaz, temos alguns dinossauros feridos já. E o Alossauro se feriu, ó. Foi morder ali o humano. E acabou quebrando a perna. Não sei como. Tá, tem mais Atroce Raptors agora. Passando pra cá. Vamos ver. Ó, esse aqui tá ferido também, pelo visto. Caraca, se feriram tudo. Agora começaram a atacar aqui o Carnotauro. Juntou uma galera de Atroce Raptor. Eita, desceram outro aqui, ó. Eita, nossa. Não sei se foi uma boa ideia a gente colocar essa galera da Atroce Raptor. Já estão destruindo tudo. Não tem como. Estão atacando o outro lá, ó. Mandou longe um. Caiu. Já era. Caiu aqui também. Tem desse lado, ó. E enquanto tá rolando a batalha aqui, o Alossauro tá devorando geral. Desse outro lado. Ih, será que aqui vai ter ataque? Ih, aqui teve, ó. Os Atroce Raptors pegaram dois. Só que, infelizmente, a gente ficou contemplando o ataque dos Atroce Raptors. Também, né? Mó galera. E olha só aqui, ó. Blue versus Atroce Raptor. Vamos ver. Ali deram a mordida. Ficou com quanto? 63. Pulou ali pra cima. 88. Parece que a Blue vai se dar melhor. 20. É, já era, galera. Acho que a Blue vai ganhar. Botou pra correr, pelo menos. Mas a Blue derrotou aqui um Atroce Raptor. Isso já cai por terra. Que o Atroce Raptor é mais forte que... Um Velociraptor. Né? No caso. Que é a Blue. Claro que depende, né? Na verdade, dos genes que a gente colocar. Também depende de... Tipo de... Dominância. Que o dinossauro vai ter, né? Se ele vai ser mais forte. Ou ter mais defesa, etc. E a gente tá aqui assistindo essa batalha do nada do Alossauro. Eu acho que os Atroce Raptors não gostaram que o Alossauro tava atacando ali a galera. E agora tão indo pra cima com tudo. Derrubaram. Caraca, Atroce Raptor em bando é muito sinistro. Já derrotaram aqui e provavelmente agora vão atacar os humanos. Opa, olha só. Chegou aqui. Ó a mãozinha, ó a mãozinha. Ó a mãozinha. Ah, tá cheirando ali, galera. Ih, pegou. Ah! Caraca, vocês viram? Que mãozinha, velho. Que mãozinha. Aqui não é Blue. Aqui é Atroce Raptor. Muito épico. Nossa, agora a gente conseguiu visualizar o que eu queria. Que era o ataque dos Atroce Raptors. Queria ver se tinha alguma referência. Muito épico, galera. Sério. E presenciamos altas batalhas, inclusive até os moros atacando. Opa, estou indo pra cima aqui dos humanos? É, estou indo pra cima. Vai ter aqui mais ataque, galera. Bom, e como eu falei, a gente conseguiu presenciar os moros atacando os humanos. O que é muito épico. E olha só aqui. Mãozinha novamente. Será que vai ter pra ti? Ó, ó. Que vai ter o quê? Haha. Já era. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Foi muito épico. Presenciamos tudo, galera. Basicamente. Pelo menos a maioria, na verdade. Não foi tudo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fuuui. Fuuuui. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma